gravando você vai precisar porque quem não está aqui vai precisar ver a gravação então o nosso próximo tema vai ser esse aqui alguém já ouviu falar de parque let não não ninguém então parque let é um mini parque parque mesmo, parquinho e ele eu tenho aqui o texto até para não me sobrepor então os parques let eles surgiram let é ficar deixar em inglês e parque de estacionar mesmo e de parque em português mesmo então surgiram lá em São Francisco na Califórnia, nos Estados Unidos em 2005 e ele tinha o objetivo de gerar uma discussão então foi feito assim para gerar discussão mesmo em princípio sobre a igualdade do uso do solo em relação a estacionamento o quanto que os automóveis ocupavam mais espaço do que as pessoas nas cidades então era para isso então eles pegaram fizeram pegaram algumas vagas de estacionamento na rua na rua mesmo e fizeram um mini micro micro parque naquela vaga de estacionamento para causar uma discussão foi o objetivo era só esse porque tinha só se pensava mais no carro do que nas pessoas era esse o objetivo e na verdade a ideia pegou e começaram a fazer alguns nos centros nos grandes centros em inglês chama-se downtown que é o centro miolinho da cidade e aí no Brasil esse conceito pegou em 2012 então a discussão começou em 2012 no ano seguinte ele começou a ser usado aqui no Brasil então em síntese são mini pracinhas que ocupam o lugar de uma ou duas vagas de estacionamento na via pública então são uma extensão da calçada e funcionam como um espaço público de lazer de convivência para qualquer um que passar por ali então está disponível então pode possuir bancos mesas palquinho para fazer alguma coisa floreira lixeira paraciclo quer dizer para você encostar a bicicleta para fixar a tua bicicleta entre outros elementos de conforto e lazer um mobiliário urbano mesmo por isso que a gente chama de mobiliário urbano então esse tipo de coisa não sei se já chegaram a ver algum ou imagem ou aqui eu não me lembro de algum em Curitiba não sei se tem algum não estou lembrando agora se alguém de vocês já viu mas ele não é na calçada ele é na vaga do carro fica grudado na calçada literalmente na vaga do carro alguém já viu? então é assim é um mobiliário tem que ser um mobiliário prático eu já tinha visto foto para fazer em Curitiba eu nunca vi eu não me lembro de ter visto também não pode ser uma construção fixa tá gente porque tem que poder ser retirado lá não pode tem que ser tem que ser uma execução efêmera que você possa tirar facilmente colocar facilmente não pode ser coisas que vão atrapalhar o trânsito na hora de executar a obra então estão vendo aqui que é pré-moldado madeira coisas desse tipo assim olha lá ali são caixotes madeira aí tem floreiras coisas desse tipo mas aqui tem um negócio para proteger uma cerquinha um paisagismo ali umas floreiras e umas coisas muito pouco criativas no meu entender alguns deles eu acho que é nossa obrigação fazer coisas mais criativas tá então assim enquanto duas vagas de estacionamento na rua são utilizadas por mais ou menos quando tem estar né 40 automóveis por dia um parque let pode atender até 300 pessoas nesse mesmo período num dia todo e além de promover uma maior interação social entre as pessoas né e melhorando a convivência promovendo o uso do solo de maneira mais democrática né democrática essa palavra é muito abusada na minha opinião não somente voltado para automóveis então aqui outras ideias isso aqui já é um pouco mais criativo ó então madeira aqui um pino um pino autoclavado uma madeira mais simpática na minha opinião então isso aqui já tá um pouquinho mais bem planejado então parque let's também podem ser ideias para atrair clientes em comércios isso eu já acho interessante por exemplo como cafés ou lojas para jovens lojas de bicicletas ou restaurante mesmo né proporcionar uma experiência agradável uma pesquisa realizada em nova york divulgou que sua instalação em frente a comércio gerou um aumento de 14% no consumo desses comércios onde tem os parque let's então foram coisas interessantes foi melhorou foi melhor o parque let em frente ao comércio do que as vagas as duas vagas de estacionamento então possa ser uma coisa interessante né para os comércios então outra vantagem está no fato de que os parque let's quando feitos de materiais sustentáveis e sua montagem e desmontagem é fácil e rápida pelo fato de não possuir componentes modulares e pré-fabricados não atrapalha o tráfego e não polui né pelo fato de não possuir de possuir aqui gente tá então aqui alguns exemplos são coisas de concreto são pré-fabricados tem paisagismo tem lá uns postinhos tem iluminação a gente não pode esquecer que precisa iluminação né para ficar à noite para ser usado à noite os ombrelones assim né para sombra verão ó tem até árvore frutífera aqui ó uma arvorezinha frutífera lá ó bicicleta sempre tem o lance da bicicleta aqui ó que bacana que foi desenhado o lance da bicicleta aqui deve ser livro né alguma coisa assim floreira floreira banquinhos aqui não vejo lixeira mas tem que ter lixeira ó que bacaninha um gazebinho esse aqui já é metálico né pronto esse aqui já de repente serve até para criança sei lá esse aqui já é bem desenhado já está bem bacana esse aqui já está mais para o nosso lance tá olha aqui o esqueminha da bicicleta que bacana que é esse aqui ó é a lixeira já encaixada então o nosso esquema o nosso projeto já tem que partir mais para uma coisa de projeto de design tá esse aqui provavelmente tem cobertura também aqui tem umas coisas metálicas esse aqui o negócio o negócio de bicicleta está na calçada o nosso não pode estar na calçada tem que estar no parklet esse aqui está aqui o de bicicleta então tem tem na no pinterest tem muita muita coisa para a gente achar sobre parklet e sobre imobiliário urbano na minha na minha página lá imobiliário urbano do pinterest já tem muita coisa salva lá tá vocês podem já ir fuçando se quiserem então o nosso o nosso espaço de projeto é esse aqui tá gente já tem os tamanhos aqui então aqui é um prédio tá aqui a calçada e aqui são as vagas aqui a faixa de pedestre e nós vamos ocupar essas duas vagas aqui de 2,40 por 5 2,40 por 5 essas duas aqui então o desenho nosso vai ser esse aqui todo esse trecho aqui tá essa área a ser projetada é essa aqui e a nossa maquetinha vai ser esse pedacinho aqui tem que incluir um pedacinho mais ou menos assim a maquetinha deixa eu pegar aqui a maquetinha tem que incluir a calçada um pouquinho maior pra gente entender né tem que incluir um pedacinho assim e aí não sei por que que não tá ficando transparente bom é essa linha aqui deixa eu pôr um contorno que deve aparecer mais tem que pegar um trecho assim a maquetinha tá tem que pegar a calçada um pedacinho da faixa aqui e as duas vagas um pedacinho da outra vaga então a linha mais ou menos é essa aqui a maquete e a maquete é deixa eu voltar aqui agora ficou não fica transparente não sei por que raios vou pôr sem cor aqui pra ver se sem preenchimento só a linha pronto então é esse trecho aqui que vai ser o trecho da maquetinha e a maquetinha na escala 1 para 25 então tá aqui então vamos projetar um parklet nas duas vagas né de 2,40 por 5 então o programa de necessidade vai ser esse aqui então assentos bancos ou cadeiras né e mesas suporte pra duas bicicletas no mínimo deixa eu pôr o mínimo aqui uma lixeira algum tipo de paisagismo pode ser na forma de floreira ou vaso ou algum outro tipo que tem que ser temporário ninguém vai plantar lá um negócio definitivo né e algum tipo de cobertura esse aqui é opcional a cobertura tá pode ser um brelone o brelone é aqueles guarda-sóis lá ou pérgulas e algum tipo de iluminação também né pensar em alguma coisa então é isso aqui tá aí segunda eu mostro outra vez isso aqui daí já passo pra vocês esse esse arquivo aqui ok e o vídeo também então esse trecho vai ter que ter perspectiva a croqui né então na forma de planejar em planta escala 1 para 25 e croquis com dois pontos de fuga né não a croqui matado tá e a maquete será realizada em escala 1 para 25 também né mesmo da planta datas a gente vê segunda-feira daí eu gostaria gente de que fossem equipe de dois mas não sei se é viável aí a gente discute isso e ver o que que vocês acham senão vai ser individual mesmo vamos votar tá vocês podem ir discutindo isso aí no grupo de vocês tá só que como são 13 pessoas um vai fazer sozinho esse um vai escolher não vai é impossível ser de três se for se vocês votarem por serem equipe vocês vão disputar com a outra turma com o primeiro ano o segundo ano vai fazer um pocket park que é um parque de bolso que é um pouco maior do que um parque let vamos ver quem faz trabalho melhor eu acho que vocês tem grandes chances de fazer melhor pelo nível das maquetes alô oi prof sem dúvida por mim pode sem dúvida bom às vezes vocês votam aí tá a gente fala segunda-feira já no começo da aula daí e aí nós vamos ter que fazer uma vamos ter uma análisezinha de referência aí tá pra vocês pra começar antes de começar o trabalho tá tem que fazer porque faz parte de todo o projeto então já começa a dar uma olhada já escolher as referências pra analisar mas como são 13 um vai ter que fazer sozinho e aí ver quem que prefere voluntário pra fazer sozinho se vocês escolherem que vai ser a equipe mas a análise de referência vai ser individual de qualquer forma tá gente vamos escolher uma referência vou dar uma olhada e já vou segunda passar pra vocês tá igual aos outros projetos igual o estudo o estudo o estudo nas montanhas tem análise e referência tá naquele mesmo processo de análise de referência a gente vai escolher um projeto e analisar combinado parabéns parabéns mesmo pelas maquetes estou maravilhada então descansem aí segunda voltamos a falar tá bom tá bom boa noite obrigada boa noite prof boa noite boa noite boa noite professora boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite